Na aula anterior, né, nós falamos a respeito da questão, né, de matéria e energia, que são coisas que estão totalmente relacionadas, né, na realidade o mundo é composto de matéria e energia, e com isso nós começamos a explorar um pouquinho o que vem a ser a matéria, né, e do que essa matéria é composto, ok? E a partir de então nós chegamos, né, nos modelos atômicos, né, e começamos a falar o porquê esses modelos foram formulados, né, e dentro daquele contexto histórico, né, qual era o motivo para realizar um determinado experimento e por fim formular essas teorias, e nós finalizamos a aula falando do modelo atômico de Rutherford. E esse modelo atômico, que é o que nós chamamos de modelo planetário ou como átomo nuclear, nós temos um núcleo, né, como está representado aqui na figura, então nós temos uma região central, que é o núcleo, formada de cargas positivas, né, partículas com carga positiva e também partículas neutras, e essas partículas apresentam uma massa significativa, portanto esse núcleo, né, é uma região maciça do átomo, né, e nós temos os elétrons que estão orbitando, né, que estão girando ao redor desse núcleo, né, central aqui, tá? E a minha questão é, né, existe alguma falha, né, existe algum problema nesse modelo que nós apresentamos, né? Essa foi a pergunta que eu havia deixado na aula anterior para a gente começar a discutir um pouquinho a aula de hoje, né, Estou vendo aqui pelo chat o José Henrique, né, boa tarde José Henrique. Bom, então, a gente continuando aqui a nossa explicação, né, o que que acontece, né, por que que esse modelo na realidade, ao mesmo tempo que ele é aceito, ele tem algumas falhas na realidade, é necessário alguns ajustes nesse modelo atômico de Rutherford, né, o que acontece é que de acordo com a física clássica, nós não conseguimos explicar alguns fenômenos, então, por exemplo, né, se esse elétron, ele está em movimento e ele está orbitando, consequentemente ele deveria emitir, né, energia, né, energia, né, radiação, vamos dizer, energia eletromagnética. Então, na realidade, o que que aconteceria, né, esse elétron ele estaria girando e ele iria perdendo energia aos poucos, como se fosse um espiral, vamos dizer, né, e consequentemente ele seria atraído pelo núcleo, né, então ele está girando, ao mesmo tempo que ele está girando, ele está perdendo energia, né, e aí esse movimento, né, ele vai se transformando de um movimento como de uma espiral, porque à medida que ele vai perder energia, essa órbita vai ficando com um raio menor e, consequentemente, ele seria atraído pelo núcleo, né, o núcleo tem carga positiva, por conta da presença dos prótons, os elétrons, cargas negativa. Só que a questão é, se isso verdadeiramente acontece, não faz sentido. sentido nós falarmos no modelo atômico como esse. Então, se o elétron, ele é atraído, né, para essa região central, para o núcleo, então esse modelo atômico, ele não existe, então isso não é uma verdade, né. Então, por algum motivo, isso que a gente previa, de acordo com a física clássica, não acontece, né, ou seja, essa questão dele girar e perder energia e, consequentemente, ser atraído pelo núcleo, isso por algum motivo não acontece, né, que é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E por que que isso não acontece, né? Então, na realidade, havia-se uma necessidade, né, de romper ou de prever novos fenômenos aí, no qual a física clássica, né, não nos permitia concluir. Então, é aí que começa a surgir a mecânica quântica, né, os fenômenos quânticos, vamos dizer, e quem inicia tudo isso, na realidade, é Niels Bohr. Então, Bohr, na realidade, ele faz alguns ajustes nesse modelo atômico, né, previsto por Rutherford, vamos dizer, que é o que nós temos hoje, digamos assim, como aceito, tá? E o que eu gosto muito de falar, né, principalmente quando a gente estuda, né, esses assuntos, né, até mesmo a parte quântica, né, que as pessoas acabam tendo uma certa dificuldade, né, para entender, porque é uma coisa que está muito fora do mundo visual, né, do mundo macro que nós observamos, mas eu vejo uma importância muito grande da gente entender, né, esses fenômenos, né, principalmente a parte quântica, porque isso explica muitas coisas em termos de propriedade dos materiais, né. Então, na semana passada, a gente focou bastante na questão, né, de matéria e energia, né, que o universo, basicamente, é constituído de matéria e energia, e a partir disso nós fomos tentando entender como a matéria era formada, né, e aqui estamos, né, no modelo atômico de Rutherford, né, e tentando discutir essas falhas, né, que Rutherford não conseguiu prever. Então, qual é a importância de tudo isso? A importância de tudo isso é que conhecendo esses fenômenos, né, a medida que a gente vai caminhando, nós vamos começar a entender as propriedades das substâncias, né, dos materiais. Então, a gente precisa desse conhecimento mais microscópico, né, para conseguir, né, compreender propriedades que são mais mensuráveis, mais visíveis, né, propriamente dito. Então, um dos primeiros indícios é que o modelo de Rutherford tinha falhas e precisava ser, né, ajustado, vamos dizer, é essa questão da atração eletronúcleo, né, então o elétron está girando, à medida que ele vai girando, ele vai emitindo energia, essa órbita vai ficando com um raio menor, e ele iria desenvolver um movimento como se fosse de um, né, uma trajetória como se fosse de uma espiral, e, consequentemente, seria atraído pelo núcleo. Se isso fosse verdade, automaticamente tudo isso que nós estamos prevendo em função do modelo atômico não existiria, né, porque, né, na realidade o átomo entraria num colapso. E aí a gente começa a falar agora, né, de alguns fenômenos que foram ajudando a entender um pouquinho melhor, né, como que esse modelo, como que o átomo realmente, ele é formado, né. Então, uma das questões é o efeito fotoelétrico, né, que na realidade foi estudado por Einstein. Então, na realidade, o que que Einstein observava, né, que quando você fornecia radiação, né, para um determinado material, ele fazia muitos estudos com metais, então imagina que eu tenho, né, uma placa ali metálica de um determinado material, e esse material, na realidade, a esse material é incidido uma determinada radiação, ok? Dependendo da intensidade dessa radiação, né, da frequência, da intensidade, da energia envolvida nessa radiação, o que se observava, né, é que esse material, ele passava, né, digamos assim, a emitir elétrons. O que acontecia, né, aqui na realidade, então eu tenho um material, né, esse material, ele tá sendo, é, tá sendo incidido radiação nesse material, né, e consequentemente tá sendo expelido elétrons. Mas é qualquer radiação que fazia esse fenômeno? Não, né, na realidade, era necessário, né, atingir o que nós conhecemos hoje como energia de ionização. O que que vem a ser energia de ionização, na realidade, né? É a energia envolvida para que nós possamos, né, retirar elétrons de um determinado elemento químico, de um determinado átomo, ok? E aí, automaticamente, se eu estou retirando elétrons, eu tô formando cátions, né, espécies com cargas positivas, né? Então, essa energia de ionização, na realidade, não é qualquer valor, não era qualquer radiação que eu incidiria no material e, consequentemente, esse fenômeno acontecia. Né, existia uma determinada quantidade de energia, né, uma quantidade, né, se a gente pensar em frequência, né, de onda envolvida na radiação, então tinha uma quantidade específica de energia que produzia esse fenômeno, né? E isso era um indício de que a distribuição de energia, né, no interior do átomo, ela, na realidade, ela não se dá de uma forma contínua, mas em níveis discretos de energia, tá? Ou seja, se eu irradiar o material com qualquer radiação, ele vai emitir elétrons? Não. É necessário que você forneça radiação o suficiente, que tenha energia o suficiente para arrancar esses elétrons. Então, isso significa que essa distribuição de energia, né, digamos assim, no átomo, ela tinha, na realidade, ela não se dava de uma forma contínua. Existiam valores, né, específicos aí envolvidos. Então, isso já começa a dar, né, digamos assim, um indício, né, dessa natureza quântica, tá, da matéria.